E fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de E-Football 2024 e E-Football 2024 Mobile no dia do aniversário do game. E o que é que chegou hoje, mano, de top, de especial no dia do aniversário do jogo? Não sei! Box. É isso mesmo, cara. Konami não se pronunciou, nem postou nada, nem deu parabéns, nem colocou nada além do que já tem no jogo, né, da nova campanha que eu esperava que ela fosse colocar alguma coisa extra, né? Como você é burro. Pelo menos, algo, moeda, não sei, cara. Nada. Simplesmente, não temos nada. Mas, sim, temos box. E olha que são box bem tops e apeludas, hein? Eles tão deixando a gente sonhar! Já vou mostrar pra vocês, então fica ligado no vídeo, já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E não esquece também de me seguir em todas as redes sociais, arroba JREsports, tá? Agora vamos nessa, ver tudo que tá rolando no E-Football 2024 Mobile. E, bom, manos, como eu falei, a Konami não mandou mensagem, não mandou nada de especial e diferente nesse aniversário. Hoje, dia 23 do 5, o E-Football, na versão Mobile, está completando 7 anos do seu lançamento. Então, o que é que nós temos na mensagem, ó? Box. É isso mesmo, cara. Mas, manos, as boxes são legais, tá? São boxes topzinhas. E está de volta aquele som do chute bugado. É isso mesmo, cara. Nós vamos começar de novo mais uma semana dos bônus de login com giros grátis na box do Beckenbauer. Mais 7 giros grátis aí. 50 mil de EP, prêmio de posição do evento de rapidez, né? Que eu fiquei lá, eu peguei o prêmio de rapidez. E aqui nós vamos receber aqui esses bônus. E agora, cara, a box tá muito sinistra. Que é a box Blitzkuller. Ela está de volta. Mas antes de mostrar a Blitzkuller, vamos mostrar aqui a FC Champions League, né? É uma box que contém jogadores showtime e jogadores aí destaque da FC Champions League. Bezema, ali o Mané, né? Alguns jogadores aí que não são tão interessantes. E temos o Malcom, que é interessante. Rahimi, né? Eu acho ali. E também tem o Uenaka. Uma coisa interessante e top nesse Uenaka, pessoal, é que esse Uenaka também tem o chute bugado. Isso mesmo, esse Uenaka tem o Blitzkuller, ou seja, curva descendente, como vocês vão ver aqui. O que é a curva descendente, Jota? Eu sou novato no jogo, não sei o que é, galera. Eu não sei se vocês já enfrentaram os caras com o Son, Kiesa e Salah Showtimes dessa box. Tá? Se você já enfrentou, você já deve estar ligado que o chute deles, quando eles chutam, geralmente cai por trás do goleiro. É um chute bugadão e o goleiro não consegue defender. Então esse cara também tem, curva descendente, tá? Esse carinha aí, o Uenaka. O Malcom tem o drible astuto, que é quando ele, durante um período, aumenta seu drible, sua condução e também o seu controle de bola. Então aí é o que o Malcom tem, drible astuto. Então ele fica muito bravo no drible. Mas é uma boxzinha bem fraquinha, pra falar a verdade, né? E esses caras, geralmente, só tem overall. Já no caso aqui do Blitzkuller original, né? Salah, Kiesa e o Hellmingson. Esses, sim, são muito sinistros, cara. Eu tenho os três e eu posso falar. Principalmente esse som. Porque o som é ambidestro. Ou seja, puxou pra direita e puxou pra esquerda. Girou, chapou. Colocou, meu amigo, é caixa, tá? É caixa. Esqueça tudo. Porque ele vai acertar o chute. Sempre é no ângulo, sempre é atrás do goleiro. Mano, ele é muito bugado na finalização, tá? E principalmente o treino que eu fiz pra esse som. Eu vou fazer uma ficha pra ele de novo pra vocês. No vídeo de melhores contratações da semana, tá? Que eu faço sempre das análises. Eu vou trazer a ficha bugada dos três pra vocês. Pra vocês tirarem o melhor proveito desse chute bugado aí, tá? Então, assim, são cartinhas boas demais, tá? Mais uma vez, essa box está de volta. Ela repetiu. Uma box que fez muito sucesso, tá bom? E uma box que todo mundo tava querendo de volta. Porque todo mundo tomava gol desses caras. E sim, é uma box que vale a pena, pessoal, tá? É uma box que eu digo que vale a pena. Por quê? Porque dá resultado. O chute realmente te ajuda. Tem horas que eu tava perdendo de 2x0 e virei pra 3x2, né? Eu tava empatando e virei o jogo, né? Eu tava ganhando e também cheguei a perder o jogo por causa do chute bugado do som, né? Então, assim, são cartas que ajudam. Então, sim, vale a pena. Quando é uma coisa, assim, que ajuda você, que dá um benefício, claro que vai valer a pena. Então, eu não posso dizer que não vale a pena uma box dessa. Essa box vale muito a pena, inclusive, mais do que até épicos, tá? Porque os épicos não têm habilidade nenhuma que vai te dar vantagem. Os épicos, geralmente, às vezes, perdem até pra carta normal. Então, um chute bugado desse é incrível, tá? E vale muito a pena. Então, assim, o melhor aí da box é o som. Mas, claro, o Salah também não fica pra trás e o Chiesa também não fica pra trás, tá? Se você tirar um dos três, pode colocar no time que vai ajudar demais com esse chute bugado, tá bom? Nós temos a box aí de destaques da semana Worldwide, que não veio aí o nosso queridíssimo Ardagaller. Muita gente vai ficar pistola porque não trouxe Sorlotte. Mas, como eu tinha falado no vídeo que eu falei pra vocês sobre os destaques dessa semana, Sorlotte não iria vir por causa que ele já estava na box anterior. Mas veio o Casimiro ali, como vocês estão vendo. Veio o Foden, que a gente acertou também e a Konami confirmou no dia de ontem. O Pedri e o Tomiasso, tá? Esses são os jogadores aí interessantes. Esse Pedri tá bem bugado, uma ficha muito boa, bem equilibrado. E esse Foden também tá muito bom, tá? Os dois melhores da box são o Pedri e o Foden. E uma atenção também especial pra esse Casimiro, tá? Que ele está com uma ficha sensacional de zagueiro e tá muito bom, tá? Tá muito bom mesmo esse Casimiro. Só é meio lentinho, mas ele tá muito bom de zagueiro, tá? E esse Tomiasso de lateral, que também é sinistro, tá? Colocando na lateral, ele é uma cartinha bem interessante, tá bom? Depois a gente vai fazer uma análise também das melhores fichas e os melhores treinos pra todos os jogadores. E também se vale a pena algum dessa box Worldwide. Brasileirão Betano, uma box especial do Brasileirão. A Konami, finalmente, né? Ela começou a olhar pra gente, trazendo essas boxes. Isso é bem top, tá? Ajuda demais, porque a gente vai montando o time do Brasileirão, né? Montando o time ali pra... Por exemplo, eu sou corintiano, Fagner seria legal no meu time, né? E esses jogadores, eles evoluem, né? São jogadores que dá pra treinar. Então isso é bem legal também. Bem bacana, tá bom? E por enquanto é isso. E a gente ganhou mais um giro na box do Beckenbauer aqui, ó. Que eu vou girar já já. Infelizmente, ainda não tirei esse delício aqui, né? Eu só tirei só o Davis na minha conta principal, como vocês estão vendo. E um monte de bagre. Ainda não veio o Beckenbauer. E não veio o Rashford. E não veio o Modric, né? Então, caras. Essas são as boxes dessa semana, tá? Aqui, ó. Nós temos os eventos. O evento Coop tá de volta, né? Aquele eventinho onde você pode jogar com seus amigos. Pra ganhar preparadores de habilidade, de treino e GP, tá? English Clubs. O evento do sétimo aniversário. Onde você vai ganhar aí preparador de treino e de habilidade. O evento do Brasileirão. É o evento que vai te dar moeda e preparador de habilidade. Então, joguem aqui o evento do Brasileirão. Utilizando jogadores que atuam no campeonato brasileiro, né? De algum clube, tá? Esses são os eventos online. Os eventos offline, a gente tem o evento do Brasileirão Betano. Brasileirão Clubs. Esse evento vai te dar um giro grátis na box de destaques da semana, tá? Eu preferiria um giro grátis na box do Brasileirão. Nesse daqui, tá? E nesse outro, do lado aqui, ó. Do Copa Itália, né? Ou esse daqui, English Clubs. Dando um giro grátis no World Wide. Mas é a Konami, né? É a Konami. Ela dá um ponto sem nó. Mas ela deixou aqui, ó. Pra vocês ganharem GP. E um contrato ali, ó. Bilhete do Brasileirão, né? Pra quê, né? Pegar um jogador carta-base. E aqui, esse evento aqui. Contra aí a English Clubs. Tá dando preparador de treino e GP. E esse Copa de Itália tá dando mais um preparador de posição. Finalmente, a Konami trazendo dois eventos durante a semana. Vinha um evento só. Dando preparador de posição aos domingos. E esse chegou na quinta-feira. Isso ajuda muito, né? Mais uma tentativa pra eu colocar meia atacante no Becker. Já estou há dois meses tentando colocar meia atacante no Becker. Tá sinistro isso aí, viu? Um evento flexível tá ali também. Que é aquele evento do sétimo aniversário. Onde você pode escolher a dificuldade. E quanto mais difícil, melhor o seu prêmio, né? Se você colocar no Super Astro e no Lenda. Você vai ganhar 20 mil GP ali, ó. Dependendo ali da dificuldade, ó. São 20 mil GP. Tá, pessoal? Então, esses são os eventos dessa semana, tá, galera? Nas missões. Chegaram novas missões, tá? Como eu falei pra vocês, que chegariam novas missões. Pra quem não conseguiu ainda, né? Resgatar o Becker e Bauer. Como vocês estão vendo, são novas missões. E nas novas missões aqui, ó. São mais giros pra contratar o Becker e Bauer. Como vocês vão ver, mais giros pra contratar o Becker e Bauer. Então, joguem, né? E resgatem aí os prêmios, né? Os prêmios das missões pra pegar o Becker e Bauer. Tá bom? Na lojinha não chegou nada, né? Não temos nada. A lojinha é completamente abandonada, tá? Sem jogadores, ó. Sem uniformes. E sem itens. Quer dizer, tem item aqui, né? Mas quem é que vai gastar com preparador de treino? Ninguém vai gastar, né? Agora eu vou mostrar pra vocês uma campanha que tá rolando. Pra vocês ganharem mais 3 mil eFootball Points. Não serve pra nada, né? Não serve pra nada. Mas vamos lá. Você vai tocar ali em Point. Tá vendo ali, ó? Point. Se o de vocês não for direto, assim como o meu vai, ó. O meu vai direto, tá? Se o de vocês não for direto, vocês vêm. Aí, deixa eu fechar todas as guias aqui pra vocês verem. Se o de vocês não for direto, você vai vir aqui no Google e digitar eFootball, eFootball Point. Tá? Football Point. Você vai digitar. E aí vai aparecer o site de Football Point logo aqui em cima, ó. Konami e Football Point. Tá vendo ali? Tá certo? Aí você vai tocar no site. E aqui você vai colocar o seu Konami D e sua senha. Você vai tocar em entrar ali, ó. E vai colocar o seu Konami D e sua senha. Depois, você vai verificar o seu código de verificação de duas etapas. E vai dar um continuar, né? Aí, ele vai logar na sua conta. E aí, mano, ó. Como vocês estão vendo, eu tenho 82.300 ali eFootball Point. Eu já resgatei esse daqui, ó. Essa campanha. Se você não resgatou, é só você tocar aí. E vai aparecer pra você resgatar aqui, ó. Em... É... Ganhe pontos, né? Detalhes da campanha aqui, ó. Eu já resgatei essa. Vocês vão ver que vai aparecer que eu já resgatei. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Pontos já resgatados. Só que nós temos outra campanha. Você vai tocar nos três tracinhos ali em cima do lado de cupom. E vai tocar em ganhar pontos. Vai aparecer outra campanha do lado. Tá vendo aqui, ó. 3.000 eFootball Points. Você vai tocar nela. Tá? Vai descer. Aqui, ó. E vai tocar em ganhar pontos. Assim que você tocar em ganhar pontos, vocês vão ver que foi adicionado aí 3.000 eFootball Points. Vai tocar em fechar. Você pode voltar no jogo agora. Ainda tá os 82.000. Agora eu vou sair, ó. E vou entrar de novo. E vocês vão ver que agora eu já vou ter 85, ó. 85.300. Tá vendo? Então vocês vão ganhar aí mais 3.000 eFootball Points. Ah, JL. Pra que que isso serve? Bom, manos. Eu tenho uma opinião sincera sobre isso aqui. Nesse momento, não serve pra porcaria nenhuma. Mas, assim como o GP ficou muito valioso nesse 24, porque agora a gente consegue renovar contrato. A gente consegue resetar o treino, né. A gente consegue doutrinar a sabedoria. Tudo isso com o GP. Então, o GP é importante. Então, pensando nisso, guardem seus eFootball Points, tá. Porque provavelmente quando a gente vai fazer alguma coisa com essa loja no 25, vai trazer alguma coisa, vai modificar, tá. Porque no momento atual é inútil. Mas, no futuro pode ser útil. Então, guardem. Guardem. Jogo diário, tá. No jogo diário, já vamos começar uma nova volta, que é a volta das moedas, né. Se você não começou, vai começar agora a volta das moedas. E já estamos indo pras últimas voltas, né. Depois eu vou fazer um vídeo sobre as coisas que devem chegar aí nas novas voltas, né. Nos novos desafios diários, tá. Estou aqui na volta das moedas já, ó. Volta 29. Deixa aí embaixo nos comentários em que volta você tá. Já vou pegar as moedinhas aqui daqui a alguns dias, né. Então, ó, já estamos nas últimas voltas. Já a volta 29. Só faltam 3 voltas pra encerrar. E mais um giro que, por incrível que pareça, é o Savit, né. Eu consegui tirar todos os épicos. Sobrou apenas o Savit aí. Deixa aí embaixo nos comentários se você tirou todo mundo já. Beleza? Agora vamos dar um giro aqui em busca do Beckenbauer. Pra ver se a gente tira ele, tá. Muito brabo o Beckenbauer. Muita gente reclamando, mas é porque muita gente realmente não entende nada de épico, tá. Esse épico é muito brabo. Tanto de volante como de zagueiro. Claro, que vai ter gente que vai dizer, Ai, mas eu tenho um Nesta. Eu tenho um Maldini. Cara, você quer o quê? É um jogador de graça, tá. Conome não vai dar um Maldini 200 de overall na zaga pra você, tá. Lembre-se, Costa Curta é um dos melhores épicos do jogo. E foi grátis. Esse Beckenbauer também é bom. Não reclame disso não, porque é uma carta boa sim. Você tá reclamando porque você tá com a barriga cheia, né. Se você tivesse seco, com fome, você tava agradecendo, né meu chapa. Eu, que tenho muitos épicos, tô cheio de épicos. Tô agradecendo porque você não agradece também, cara. Quando a Conome faz alguma coisa que preste, a gente também tem que elogiar. Mas essa campanha, ao todo, tirando isso aqui, ela foi muito ridícula pra falar a verdade, né mano. Venhamos e convenhamos, tá. Sete anos de aniversário e a campanha parece uma campanha normal. A Konami nem colocou uma mensagem de agradecimento. Nem colocou uma mensagem dizendo aí, parabéns, sete anos, nada. É isso. É a Konami, né. Japoneses. Eles não tão nem aí. Então, mano, vamos lá. Girou, chapou, back and ball, é ó. Vamos. Vem, back and ball, é gostoso. Que demais. Ah, mano, é um bagre. Não acredito no negócio desse, não. Pelo menos um destaque, pelo menos um hash for. Não. Ah, mano, olha isso, cara. É brincadeira, mano. Goleiro. Goleiro. É osso, viu. Sillensen. Pra que eu quero um goleiro Sillensen? Meu pai. Deixa aí embaixo nos comentários se você já pegou o back and ball. Eu vou ficando por aqui. E, manos, antes de encerrar aqui, temos a última informação, né. Neste domingo, às 23 horas, chega uma nova box de épicos, tá. É o épico aí que vai chegar pra substituir esse daqui, ó. European Clubs. Será a box de épicos Spanish League Midfielders. Isso mesmo. Que vai substituir a European Club Attackers. É uma box muito top. Que vai trazer Kaká, Snyder e também o Iniesta, tá. Esses três serão jogadores da box pra contratar. JL, será que vai vir bom esse Kaká? Não tenho a mínima ideia. Lembrando que o Kaká no Real Madrid não jogou tão bem. Mas, provavelmente o Konami deve inflar, né, o overall desse cara e a ficha dele. Pra tentar fazer você comprar. Então, vamos ver quando chegar realmente no jogo. Mas, esses são os três épicos que vêm neste domingo. Kaká, Iniesta e o Snyder, tá bom. Snyder pelo Real Madrid. Eu nem lembrava que o Snyder tinha jogado no Real Madrid. Olha só. E virão também alguns jogadores em destaque. Inclusive o Tony Kroos. Isso mesmo. Ele vai vir nessa box aí. O Tony Kroos pra vocês contratarem. Então, cara, essas são as informações que eu queria passar pra vocês. Neste domingo chegou a nova box. Chegou a nova box no jogo. Não veio nada demais do que... Além do que a gente já tinha. E ficamos aqui, né. Konami e suas Konamis. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Curtiu, gostou, deixa o like. Se inscreve. Logo do canal aqui em cima. E do outro lado ali, ó. Vídeos anteriores do canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.